O Partido Comunista do Brasil mobilizou movimentos sociais, população e deputados federais para um grande ato em defesa da democracia e da Constituição. O evento aconteceu na Assembleia Legislativa e também prestou homenagem a deputados federais que votaram contra a autorização do impeachment da presidente Dilma. E nós vamos continuar com esse ânimo, com essa energia toda que vemos aqui e no Brasil inteiro para que a gente possa, respeitando a democracia brasileira, respeitando a Constituição, fazer prosseguir o mandado da presidente Dilma Rousseff. Personalidades nacionais que se destacaram pela postura ética em defesa da Constituição e da democracia também participaram do ato. O que nós estamos vendo aqui é o que há de melhor na sociedade brasileira. Essas pessoas que estão aqui defendem a democracia, estão ao lado dos grandes artistas brasileiros, como Chico Buarque de Holanda, os grandes intelectuais, os grandes juristas, trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, camponeses, operários, profissionais liberais, enfim, tudo aquilo que há de melhor na sociedade brasileira está dizendo não ao golpe. O Senado Federal tem que prestar atenção a isso. Consulte a mídia mundial que só vai se encontrar uma palavra para classificar o que foi feito no Brasil. É golpe, foi golpe e não é golpe para sempre. Perdem os mais pobres desse país porque, infelizmente, o que nós assistimos é o movimento de uma elite dominante, economicamente, que se organizou para tirar o governo porque insatisfeito com as suas políticas. É claro que a elite dominante tem o direito, inclusive, de tirar o governo, mas mediante os canais constitucionais, qual seja, neste caso, eleição, por que não impeachment? Porque não houve crime de responsabilidade. As pedaladas fiscais são uma invenção jurídica. Isso nunca esteve escrito em nenhum livro de doutrina, nenhum livro de direito, nenhum precedente de tribunal, nada. É uma criação, é um artifício, é um ardil, por isso não pode prevalecer. Desde o ano passado, o Maranhão tem se empenhado na defesa da Constituição Federal e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas como é que alguém vai entrar para a história como criminoso, sem ser? Viva o Brasil! Viva a democracia! Não! Vai ter golpe!